Bate a bota no tablado 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 Bate na palma da mão Vamos dançar o catira Defender as cores da nossa nação Trago as cores da nação No coração, no coração, na cachola Se dizem que sou festeiro Eu sou brasileiro, catira e viola Oh, leula Vem pra cá, prenda minha Vem comigo dançar O braseirão acendendo O fogueirão ardendo Espeto aquecendo Deixa queimar Oh, leula Bate a bota no tablado Bate na palma da mão Vamos dançar o catira Vamos dançar o catira Defender as cores da nossa nação Bate a bota no tablado